Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado que vem de lugares que a gente nem imagina, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro abençoado